Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu o Brasil? Não, 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 qualquer coisa menos essa pergunta. Por favor, quem foi que descobriu... Me pergunta como é que vai ser o novo normal. Me pergunta quem é o velho anormal. Se é o cara de cabelo de cenoura ou se é o outro que anda a cavalo no meio de manifestação. Me pergunta a origem da vida. Me pergunta qualquer coisa. Só não me pergunta quem foi que descobriu o Brasil. Que lezeira, que lezeira. Quem descobriu o Brasil foi Duarte Pacheco Pereira. Cara, tu sabe quem foi o Duarte Pacheco Pereira, né cara, todo mundo sabe que quem descobriu o Brasil foi o Duarte Pacheco Pereira, cara. Entendeu? O Duarte vai me dizer, não, mas agora eu tô confuso porque eu vi no canal Bênus Ideias que foi o Bartolomeu Dias. Quem descobriu o Brasil foi o Bartolomeu Dias. Foi o Bartolomeu Dias que descobriu o Brasil. Então eu vou te dizer, cara, quem foi que descobriu o Brasil? Vicente Yannes Pinzon. Todo mundo sabe que foi o Vicente Pinzon, cara. Mas é claro, né cara, tu é o típico cara que vê coisa no YouTube e daí... Não, eu vi no YouTube. Cara, vai estudar, vi no YouTube. Como é que tu vai acreditar numa coisa que tu vê no YouTube? Foi um youtuber que te falou? Não, mas que oficialmente foi o Pedro Álvares Cabral, eu até vi, assisti... Cara, pelo amor de Deus... Ah, Eduardo Pacheco Pereira... Ah, deixa eu ver... O que que eu vou te dizer do Eduardo Pacheco Pereira? Eu vou te dizer que ele é o Aquiles Lusitano. Sim, cara, eu vou te dizer que no canto 10, estrofe 12, o grande Luiz Vaz de Camões cantou quem? Cantou o Eduardo Pacheco Pereira, cara. Ele é personagem, ele é personagem dos Lusíadas. E canta como se lá embarcaria, em blém o remédio desse dano, sem saber o que em si o mar traria, o grão Pacheco Aquiles Lusitano. Tudo bem, o Bartolomeu Dias também era personagem dos Lusíadas, cara, ele era brother, ele era amigão do rei Dom Manuel, ele não caiu em desgraça com o rei Dom Manuel, ele é o Duarte Pacheco Pereira, cara, da família Pacheco, da família Pereira, a Pereira, a Sombra das Pereiras em Flor... Não tem um livro com esse nome? Não, é Cerejeiras em Flor? Não, é Raparigas em Flor. Tá, 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 deixa de enrolação, vamo lá. Duarte Pacheco Pereira, cara, Duarte Pacheco Pereira é um cara que evidentemente existiu, do qual se sabe bastante coisa e tinha um lado que era das galáxias! Desses caras todos aí que a gente falou, embora o Bartolomeu Dias fosse um super navegador, o Bartolomeu Dias era um cara de origem... de origem modesta, né cara, era um escudeiro, inclusive dizem que é por isso que ele se deu mal, né, a partir de um momento X lá em que o rei Dom Manuel, que o próprio rei Dom João II e depois o anterior, né, o rei Dom Manuel, e o próprio rei Dom Manuel decidiram que só ia comandar frotas quem fosse fidalgo, né, quem fosse filho de algo. Não é maravilhosa essa... Nunca nos disseram o que quer dizer fidalgo, já te expliquei aqui, né, fidalgo é o filho de alguém. Sabe com quem você tá falando? Você tá falando com o filho do Beltrano, né, é um cara que fosse ligado a Casas Reais, que tivesse linha de nobreza, e o Bartolomeu Dias não tinha, pra não ter cifo, mas era um super navegador. O Cabral, você já viu toda a história do Cabral, do Pinzão, você já viu não sei o quê... O Duarte Pacheco Pereira é vinho de outra cepa, porque é o que se pode chamar, de certa forma, de homem de ciência e espada, né. É um cara que além de ser um guerreiro, daqueles guerreiros portugueses assim, de verdade, né, também era um cientista, cientista mesmo. Tanto é que você vai ver todas as histórias que giram em torno dele, pelo fato de ele ser considerado um cientista, porque, cara, já teve um cara que diz que ele era tão grande quanto o Leonardo da Vinci. Sim, 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 cara, Leonardo da Vinci, é sensacional, né. Cara, bom, vamos lá, vamos lá. Ele nasceu em 1460, tá. Os antepassados dele, o trisavô dele, cara, o trisavô dele tinha sido um dos executores da Inês de Castro. Sabe aquela história, agora Inês é morta, né, uma rainha portuguesa virou rainha depois de morta, né, o rei fez todo mundo beijar a mão dela depois de morta, né, ela foi morta lá em Coimbra e tal, papapá, né, e aí o trisavô do Duarte Pacheco Pereira foi um dos executores da Inês de Castro. Até já teve gente que pediu que eu fizesse aqui um episódio sobre Inês de Castro, dá meio que vontade de fazer mesmo, porque é uma história muito incrível, né, o trisavô do Duarte Pacheco Pereira teve que fugir da Espanha depois que executou a rainha, né, mas o bisavô dele e o avô dele foram caras que participaram da batalha lá da conquista de Ceuta, papapá, papapá, sabe, e o próprio pai dele foi morto em Tânger, foi morto em Tânger em 1477 naquelas eternas brigas entre jihad, né, cristão e muçulmano para lá. Ele nasceu em 1460, nasceu em Berço de Ouro, nasceu bem e estudou muito, estudou muito. E aí inclusive se diz que em 1482 ele já tava lá na Fortaleza da Mina, São Jorge da Mina, que era um entreposto horrível de escravos, que eu já falei várias vezes aqui, vai lá ver o episódio sobre o maior traficante de todos os tempos, esse canal Buenas Ideias realmente é fascinante, né, era um entreposto horroroso de escravos, que a gente deveria saber muito, muito, na costa da Gana, sabe, ainda tá lá as ruínas e tal, e dizem que ele foi um dos fundadores daquele lugar, é uma balela, porque é o seguinte, tem ninguém que diz que o Duarte Partico Pereira inventou a roda, inventou, domesticou o fogo, sério, cara, tem uns caras assim que botam o cara lá nas alturas, mas ele foi muito grande mesmo, mas ele não foi, provavelmente ele não foi pra São Jorge da Mina em 1482, mas quando ele entra de verdade na história é um momento incrível, é quando o Bartolomeu Dias vem voltando de ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, que ele chamou de Cabo das Tormentas, e ele para na ilha de São Tomé, no arquipélago de São Tomé em Príncipe, e encontra o Duarte Pacheco Pereira muito doente ali, muito doente, e o recolhe e o leva pra... de volta pra Lisboa. Essa ilha de São Tomé, cara, daria um episódio em si, né, porque foi pra essa ilha que o Dom João II mandou todas as crianças judias cujos pais não tinham permitido que se convertessem ao cristianismo, né, quando teve uma conversão forçada de judeus em Portugal, né, o Dom João diz ou se converte ou é expulso, e aí vários pais, vários adultos disseram, não, não vou me converter, e foram expulsos, mas o Dom João não deixou eles levarem as filhas deles embora, a não ser que convertessem os filhos, os filhos que não foram convertidos foram mandados pra ilha de São Tomé, cara, e foram lá comidos por jacaré, por crocodilo, e ficaram conhecidas como as crianças dos lagartos. Essa é uma história inacreditável, mas não é essa história que eu tô contando, era uma ilha insalubre, era uma ilha com muitas febres, palustres e mosquitos, bzz 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 malária, e o cara tava passando super mal lá, o Duarte Pacheco Pereira, quando o Bartolomeu Dias veio e recolheu ele e o levou pra Lisboa. Ele fica amigo do rei Dom Manuel, parará, 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 e aí em 1400, e ele vira cosmógrafo, sabe? Cosmógrafo é uma mistura de navegador com astrônomo, com astrólogo, sabe? É o cara que estuda o globo, que estuda geografia, que estuda astronomia, que estuda todos os instrumentos de navegação e que se torna mais do que o piloto, se torna o cara que pensa a viagem. Alguns deles faziam a viagem, outros não faziam a viagem. O Duarte Pacheco Pereira não só pensava as viagens como as fazia, já tava navegando desde vinte e poucos anos de idade. E aí, cara, um momento incrível da história, no dia 7 de julho de 1494, o que que aconteceu no dia 7 de julho de 1494? Pelo amor de Deus, o que que aconteceu no dia 7 de julho de 1494? Aconteceu a assinatura do Tratado de Tordesilhas, cara, o tratado que ao mesmo tempo anuncia e nega a globalização. Anuncia porque pela primeira vez duas potências mundiais se arvoram a dividir o mundo em dois, né? Porque sabe, o Tratado de Tordesilhas dava a volta no globo inteiro, né, não dividia só aqui a América do Sul, dividia lá as Molucas, que aliás era o que interessava. E nega a globalização porque transforma o Atlântico em mariclausum, mar fechado, um mar no qual só os portugueses e castelhanos podiam navegar, né, e as outras potências que surgiriam os espanhóis defendem a tese do mar e liberum, né, o mar como um lugar que pertence a todas as nações e não apenas a Portugal e Espanha, né. E o Duarte Pacheco Pereira é um dos representantes de Portugal na pequena vila de Tordesilhas, né, eram só seis pessoas representando Portugal e seis pessoas representando a Espanha, tu vê o tamanho da... né, e o Duarte Pacheco Pereira era um deles, e ele é um dos que assina, é uma das testemunhas, né, não só oculares, como também no sentido legal da palavra, que assina o Tratado de Tordesilhas. Pô, cara, é o Duarte Pacheco Pereira, não é pouca bosta, né. E toda a história que nós vamos contar, porque é agora que tá começando o episódio, agora que está começando o episódio, é que a partir da assinatura do tratado, né, que consegue jogar a raia pra trezentos e setenta léguas a partir do, 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 das ilhas lá de Cabo Verde, né, com as quais São Tomé e Príncipe tem a ver, trezentos e setenta léguas, né, a Oeste, tudo pertenceria a Portugal. Portugal. E é uma história tão maluca, cara, que quando Portugal pega, consegue aumentar essa raia, ele pega exatamente a parte em que é possível navegar no Brasil. Já te falei isso, olha aqui de novo, ó, tá o modo pouca energia. Pô, cara, quem tem pouca energia é esse celular, cara, eu não tenho pouca bateria. E aí, cara, o tratado pega exatamente aquela borda do Brasil onde dá pra navegar. Depois não dá pra navegar. E aí o mais... Nem pra cima nem pra baixo. E o mais louco é o que se diz, e por isso eu já falei pra você isso no episódio do Bartolomeu Dias, é que o rei teria mandado em 1498 duas expedições pra averiguar onde é que passava o tratado embaixo e onde é que passava o limite norte do tratado e o limite sul do tratado. No limite sul do tratado, quem teria feito esse reconhecimento teria sido o Bartolomeu Dias, em 1498, e teria deixado em Cananéia, que é onde passa o tratado, o bacharel de Cananéia. E as pessoas perguntam, ah, quando é que vai ter o in loco? O in loco vai ter in loco, né, nós gravamos ao vivo, nós já fomos a Cananéia, já gravei ao vivo lá, muito antes da quarentena, estamos esperando a hora certa de lançarmos o episódio ao vivo lá em Cananéia, onde morava o bacharel de Cananéia, que talvez tenha sido deixado ali, essa é a tese do Jaime Cortesão, pelo Bartolomeu Dias em 1498. E quem que navegou pra reconhecer o limite norte, lá na ilha de Marajó, lá na boca do Rio Amazonas e toda a costa norte do Brasil, o Duarte Pacheco Pereira. E como é que a gente acha que foi, se supõe que o Duarte Pacheco Pereira tenha feito isso? Porque ele escreveu, cara, ele escreveu o seguinte, como no terceiro ano do vosso reinado, do ano de nosso senhor, de 1498, de onde vossa alteza nos mandou descobrir a parte ocidental, passando além da grandeza do mar oceano, onde é achada e navegada uma tão grande terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes a ela, e é grandemente povoada, tanto se dilata sua grandeza e corre com muita lonjura, que de uma parte nem de outra não foi visto nem é sabido o fim e o cabo dela. E se achando nessa terra muito e fino o Brasil, como outras coisas de que esses navios desses reinos voltam de lá, grandemente povoados." Ué, cara, tu quer mais? Tu quer mais que isso que o cara escreveu? Vou te repetir, cara, no ano de 1498, vossa alteza mandou descobrir a parte ocidental de uma terra que ficava além da grandeza do mar, onde foi achada e navegada uma grande terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes e com muito pau o Brasil. O cara escreveu, né? Porra, né? E ele escreveu isso sabe no que, cara? Ele escreveu isso num livro, agora que vai começar o episódio, ele em 1505, cara, ele escreveu um livro chamado Esmeraldo de Cito Orbis, que tu na tua constrangedora ignorância que você nunca leu nem sabe o que quer dizer, não, cara, esse é um livro misterioso e esotérico desde o começo. O Duarte Pacheco Pereira, como já te falei, era um cosmógrafo, ele estava inclusive preocupado em tentar descobrir a ladeza, a ladeza, que é como se chamava latitude, sabe? A descoberta das latitudes e das longitudes é um dos grandes momentos da história da ciência, né? Náutica e da ciência da humanidade não era fácil descobrir, longitude inclusive demoraram muito tempo, né? Mas latitude também tinha suas mãos, a ladeza, né? Então ele escreveu esse tratado náutico com esse nome misteriosíssimo, né? Que é Esmeraldo de Cito Orbis, mas não é tão misterioso esse nome assim quando se julga, porque se descobriu que Esmeraldo é uma amálgama, é uma... tem aquela palavra, né? São as letras dos nomes latinos do rei Dom Manuel e dele próprio, Duarte Pacheco Pereira. Manuel em latim é Emanuel e Duarte em latim é Eduardos. Então da fusão de Emanuel com Eduardos vem Esmeraldo, e de Cito Orbis quer dizer dos lugares da Terra, inclusive um livro do Pomponio Mella, que é um geógrafo romano, se chama de Cito Orbis, dos lugares da Terra, né? Então é os novos lugares da Terra de acordo com Emanuel e Duarte, é isso que quer dizer Esmeraldo de Cito Orbis, que é o lugar onde ele descreve todas as grandes descobertas portuguesas, né? O livro se divide em cinco partes, as quatro primeiras são as anteriores ao descobrimento do Brasil, ele atribui a si o descobrimento do Brasil, embora o texto seja meio ambíguo, né? Vossa Alteza mandou, não disse que foi a ele, mas se supõe, porque ele era realmente um grande navegador, então ele dá a entender que pode ter sido ele e talvez tenha sido ele, e muita gente acredita que tenha sido ele, né, ele na verdade, esse livro ficou desaparecido, esse livro foi um livro importantíssimo, que não foi impresso, alguns dizem por causa da tal política do sigilo, né, essa política do sigilo é muito discutível, ninguém sabe se tinha mesmo política do sigilo, se não tinha política do sigilo, porque também é o seguinte, tu precisava anunciar a descoberta pra que ela fosse reconhecida pelos demais, então muitos historiadores dizem... Quem lançou essa história da política do sigilo foi um historiador português chamado Duarte Leite lá nos anos 40, por aí, é importante também saber que toda a história dos descobrimentos portugueses, boa parte dela, foi contada durante o período salazarista, aquele período horroroso, sombrio em Portugal, aquela ditadura na qual o Salazar mandou que vários historiadores dignificassem os feitos portugueses como se fosse uma metáfora, assim, do grande Salazar e do grande Portugal, Portugal que era o menor Portugal de todos os tempos, era desse tamanho o Portugal da ditadura, como qualquer país na ditadura é assim, ó, qualquer país na ditadura é assim. E aí teve uma grande transformação na historiografia portuguesa a partir dos anos 80, do século passado, né, já é século passado, 1980, e aí vários caras revêm essa história toda de política do sigilo, revêm inclusive o papel do Duarte Pacheco Pereira, né, mas teve um grande historiador português chamado Joaquim Barradas, é, Joaquim Barradas de Carvalho, que inclusive viveu no Brasil exilado, que nem o Jaime Cortesão também foi exilado pro Brasil, né, e esse Joaquim Barradas é o redescobridor do livro do Duarte Pacheco Pereira. O livro não chegou a ser, o livro era um manuscrito, né, e era um manuscrito tão importante que em 1573 o rei Felipe II da Espanha mandou surrupiar o livro, uma cópia do livro, e um espião italiano chamado Giovanni Ghezio, cara, era assim, dava pra fazer um episódio só dos espiões, tu não acredita o que tinha de espião, cara, entre Lisboa e Sevilha e Madri, sabe, e Coimbra, era cheio de espião, cheio de espião, que ganhava um dinheirão pra descobrir o que Portugal tava fazendo, o que Espanha tava fazendo, e roubavam os documentos, cara, é uma história maravilhosa, tem um nome de dez, quinze, vinte espiões, sabe, na época, e esse Giovanni Ghezio é o cara que consegue surrupiar uma cópia, ou fazer uma cópia do Esmeralda de Setúrbios e leva pro rei Felipe II da Espanha ler em 1573, pra tu ver a importância do livro, mas mesmo assim o livro só foi publicado pela primeira vez em 1800 e alguma coisa devia tá nessa folha horrorosa, que era só assim, ah, ainda bem que não dá pra ver a minha letra, um hierógrafo, 1800, aparece aqui, aparece aqui, eu acho que em 1882 ou 1872 que o livro é publicado. E aí depois do livro ser publicado, esse Joaquim Barradas vem pro Brasil no exílio e pesquisa enormemente o livro e ele é o cara que diz que o Duarte Machete Pereira equivale ao Leonardo Da Vinci, cara, o Duarte Machete Pereira era um gigante, mas equivale ao Leonardo Da Vinci, é uma piada, né. E uma das frases que se diz que o torna um gigante é que ele diz assim, só é possível afirmar aquilo que conhecemos por experiência, né. Então alguns portugueses dizem que ele é uma das bases da investigação realmente científica, né, que ele diz que a coisa não pode ser teórica, tem que ser experimentada, tem que ter a experiência, né, e dizem que ele então é a base do Francis Bacon, um dos caras assim, que é uma balela, até porque, cara, um dos motivos pelos quais o livro não foi publicado é que ele defendia uma tese muito semelhante a do Ptolomeu, que o mundo era, tinha bastante água, mas tinha mais terra, e que as grandes massas oceânicas eram todas elas cercadas por terra. E ele achou, teria achado que toda essa massa continental, que depois viria a chamar América também dentro desse contexto incrível, cê já viu meu episódio sobre o Américo Vespúcio, que é um episódio fascinante, como tudo aqui do canal Buenas Ideias, etc., né, que é um... É que também o nome América é fruto de um estudo cosmológico, cosmográfico, que era revendo as teorias do Ptolomeu, né, que todo esse continente americano era uma margem de terra que cercava o oceano, que não havia nada pra lá, e que se juntava em terra de novo quase como se fosse com a Ásia, e que o Atlântico era uma piscina enorme no meio do mar, no meio da terra, como o Mediterrâneo, que quer dizer mar no meio da terra, é tipo um piscinão, e ele achava que o Atlântico também era. Só que em 1519 o português Fernando de Magalhães, que fugiu de Portugal, que era português e se refugiou na Espanha e se naturalizou espanhol e fez a viagem que provou que a terra era redonda, a 201 anos atrás ainda tem uns imbecis, debilóides, debilóides mentais, alguns deles ligados a esse governo vomitativo, repugnante, porque todos os episódios do canal Buenas Ideias até o fim desse governo chamarão esse governo de repugnante e vomitativo, e não adianta encher o meu saco, dizendo que era não, que não é pra eu dizer isso, porque eu vou dizer, achava que quando o Fernando de Magalhães faz essa viagem e descobre o Oceano Pacífico, o livro do Duarte Pacheco Pereira perde muito do seu valor, perde muito do seu valor, e talvez por isso também não tenha sido publicado. Mas o livro tem um valor enorme, gigante mesmo assim, porque ele analisa as latitudes, as ladezas de onde ficavam muitas terras descobertas pelos portugueses. É um livro de muitos méritos, né. E aí o que que acontece com ele? Acontece com ele que ele vai pra... Em 1503, antes do livro inclusive, ele luta em Cochim, na Índia, né, ele é heróico, o jeito que ele defende um forte lá em Cochim, e depois ele também vai pro Marrocos em 1511, ele luta muito no Marrocos, e em 1519 ele vai pra Fortaleza de São Jorge da Mina, e aí é acusado de ter desviado o dinheiro do rei, sensacional, né, e é mandado preso, preso pra Portugal, algemado, ladrão, 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 e aí descobrem que não tinha roubado, e ele é solto em 1520, o rei morre em 1521, mas morre com ele totalmente absolvido, e aí ele também morre, não me lembro quando, depois eu boto aqui a data que ele morre, mas morre por cima, morre absolvido da acusação, morre com sua teoria tendo ido um pouco pro buraco, mas sabendo que escreveu um livro maravilhoso, e provavelmente tendo vindo ao Brasil em 1498. Portanto, né cara, quem é que descobriu o Brasil? Foi o Bartolomeu Dias em 1498, foi o Duarte Pacheco Pereira em 1498, foi o Pinzon em janeiro de 1500, e é o Cabral oficialmente em abril de 1500, e isso que nós ainda não falamos de fenícios, vikings e chineses, mas isso nós falaremos na nova fase do canal Buenas Ideias, quando ele virar um canal mais esotérico, por enquanto, e ele só se agarra aos fatos que podem ser navegados por mares nunca antes navegados, e ele vira, é, ele vira personagem do Camões, né, e no Camões é chamado de Aquiles Lusitano. Quer dizer, tá bom, né, já tá bom no tempo também, né, enorme nos 25 minutos, então agora quando te perguntarem quem foi que descobriu o Brasil, tu chora e diz, eu não sei, é uma questão muito complexa. Tchau.